Partiu, como é isso aí? Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos aqui, Razer, Rising Star, Sorte América, Bigodes vs G3X, jogaço pra vocês, valendo aqui, mapa nuke! Bigodes vem com Tifa, Tatazinho, Landin, DZT e Kagatex, enquanto a G3X vai vir com Michel, Estileta, KNG, Kaique e Pava. Boa noite, Kizão! Boa noite, Kip, boa noite a todo mundo que tá assistindo aí. Escolha interessante por parte da Bigodes, vamos ver o que eles prepararam pra gente. Lembrando que esse time, antes da mudança, era um time muito tático, estratégico. Esse mapa, por não ter sido muito jogado ainda, tudo que acontecer pode ser novo, então é fácil inovar. E outro dado interessante, a G3X está no streak de vitórias de 15 mapas vencidos e nenhum mapa perdido. Não é à toa que são favoritos aí, né, no site de aposta. Realmente é o Kaique que vai tentando um clutch aqui, mas quase que deu pra ele, mas sobrou um G3X, vem esse round de faca, Bigodes. Certamente aqui vai optar por... Guizão! Vai optar por CT, ainda tá CT esse mapa. Ainda tem muito a ser jogado, pra ser descoberto, ainda a meta, inclusive, mas ainda é CT. É, a antiga nuke que foi reformulada e volta... É... Volta não, acaba sendo colocada. Volta, né, Guizão? Ele voltou aqui aos mapas competitivos, né? Isso, voltou a rotação oficial de campeonatos. É interessante, né? Abriu um leque de possibilidades. Lembro quando a Cubble Stone voltou, a caixa foi colocada. É diferente, né? Faz as equipes pensarem e trabalharem um pouco mais. A Inferno acabou indo pro grupo reserva agora, Bigodes, aqui com quatro coletes e utilitários aqui no Landin, enquanto a G3X vem vindo aqui com cinco coletes. Provavelmente vai rolar aquele trenzinho da Glock, quem sabe, né? E agora já cai por aqui o Pavos, busca o primeiro e ação ativa, enquanto o Michel aqui por fora vem rotacionando e fazendo o avanço. Tô caindo já encostado aqui na porta. Vamos ver o que que rola aqui, ó. O G3X ainda vem avançando aqui no antigo rádio. Antigamente aqui tinha um rádio, né? Agora não tem mais. Removeram o rádio, mas a posição ainda eu vou denominar com um rádio. E agora o Tatazinho aqui tem a presidência de todos os jogadores ali na posição do rádio. O Tatazinho agora resolve recuar enquanto chega. O DZT consegue a eliminação, mas acaba caindo logo em sequência. O Tatazinho vim porra pra dentro do Monsite, se esconde na nova casinha aqui dentro. Eu nem lembro o nome aqui, como é que o Bida denominou essa parte, né? Acho que ele falou como tóxico. Isso, tóxico. E agora o Michel vem vindo aqui já em direção ao Monsite da A. Mas parece que, eu não sei, a G3X vem aqui, meio que hesitando de entrar nesse Monsite, que é onde que os CTs aguardam com muita gente, né Guizão? É que é muito complicado. Se você não conseguir eliminar o CT que tá defendendo, ele vai descer ali. São muitos ângulos pra conferir. E agora o Tatazinho aqui de cima tomou um belo do Nani, enquanto os jogadores da G3X agora já começam a ficar um pouco sem tempo pra trabalhar o round. O KNG dá uma aviçada aqui fora, tem o jogador ali em cima. E vai subir pra pegar ele mesmo, acaba caindo aqui o Kaique nessa movimentação. 2x3 agora, eles vêm patinando aqui em direção ao Monsite da A. E agora vai conseguir o plant. Tem um plant ali em cima que foi efetuado em cima dos tunéis. Mas já acabou caindo por ali o KNG. Sombrando apenas o Michão. Nesse round, o Pista vai ter que segurar contra 3 e acaba caindo pro Landinho. 1x0 do Big God. É, o AG3X optou nesse Pista aí pra fazer algo de mais devagar. Tentar pescar algum jogador CT que estava fora de posição. Mas pra mim o essencial nesse round, apesar de não ter conseguido nenhuma eliminação, foi o Tatazinho. Ele identificou que os jogadores que estavam ali no rádio avançando pro Monsite B. Ele apenas desceu. Não trocou tiro, porque se ele morre ali, ele completamente abre o Monsite. Ele sobrevivendo, os terroristas sabiam que ele já havia descido. E provavelmente haveria uma rotação. Então eles optaram por esperar um pouco. Acabaram ficando indecisos no que fazer. E não deu certo. Conseguiram um plant, mas 1x0 o Big God. Como esse mapa ainda está indefinido aqui nas estratégias. A gente tem uma dificuldade um pouco maior de analisar esse mapa, né? Não vimos muitos jogos aqui ainda na Nucky, né? Não, só aqui grande mesmo. Só LG e Liquid aqui. E foi um jogo muito bom. Agora conseguiram o Oneplay já é o G3X. Enquanto os jogadores da Big God agora vão tentando reter que o Tatazinho vem subindo aqui pra cima. Exatamente onde o DZT acabou de cair. O Tatazinho já... Agora vai tentar uma pop flash. Cegou bastante ali. Ele já acabou ali por baixo. Conseguiu a eliminação, mas acaba caindo por estileira. 2x1 sobrando apenas. O Landinho vivo de Scout vai buscando ali por cima o Pavo. O Pavo vai se movimentando. Ele também vai tentando caçar aqui. O Landinho está nas costas dele, mas o Stilaga faz a finalização. 2x1 não, desculpa. 1x1 empata o jogo a G3X. É, não só empata como reflete a situação que a G3X encontrava, né? Mas esse rush aí é muito das antigas. A gente vai ver muitas táticas que vão se repetir que aconteciam antigamente. Se o CT não chega ali com uma Molotov ou uma HE para impedir esse avanço rápido, tanto pela casinha quanto pelo metal, facilita a vida dos terroristas. E agora a gente vai vendo aqui o avanço do DZTX por fora. Já vem subindo aqui em cima da montanha os jogadores. A gente já vem abrindo aqui o scout e vai tentar caçar algum CT que esteja ali por fora, mas sem ninguém. Fazendo essa marcação apenas do Tifa marcando ali de dentro. E lá por baixo ali se encontra exatamente o DZT. O KNG fazendo a passagem de direção já ao Catwalk. Junto com ele e o Michel. Ela é investida da G3X aqui. Pode surpreender o Tifa que está marcando aqui de cima. Vai dar de cara para o jogador. E belo tiro em cima do KNG agora. Aparece o Michel e faz a eliminação. Trocou um por um enquanto os jogadores ainda vão tentando fazer a entrada ali pela garagem. Estava marcando aqui. O Miolo agora sim ele faz a entrada. Vai avançar o jogador no fim da casinha. O cara não consegue segurar. E também caiu o tatazinho sobrando apenas dois jogadores para o pai da bigode. E o G3 agora deu a cara e foi eliminado. Sobrou apenas o Landy que aqui está na rampa. Já vai ficar difícil para ele. Esse round se encaminha para a G3X. Começa aqui. A tentar avançar o Landy agora. O Pava vem avançando em direção a ele. Deu confiar e acaba eliminado o Pava. O Landy conseguiu aqui buscar uma eliminação. Mas agora já ficou tarde sem kit de fios. E vai ficar difícil para ele segurar até essa arma. O Beijo consegue salvar, mas não consegue. O Stilega faz a eliminação. Dois a um. É muito interessante essa abordagem na G3X. Nesse antiforçado. Evitando essa curta distância na verdade. Optando ali por fora. Essa nova passagem que criaram ali pela montanha para o Pardal. E consequentemente para o Cat. Ali em cima do Whombsite A é muito boa. Exploraram isso enquanto entravam por cima. Entravam por baixo também. O jogador CT até conseguiu pegar uma eliminação. Mas não foi o suficiente. E agora vem um eco mesmo. Por parte da bigode. Cinco pistolas aqui por parte da bigode. Agora eu vim ver a tabela fazendo por fora. O Landy foi o primeiro. Ele quer não. O Tito ainda troca de longe. Enquanto aqui pelo miolo. O Michel vai avançando aqui em direção ao casinha. Está bem tentando abrir aqui. Essa parte do Bombsite tem um jogador ali por cima. Pode surpreender. O Kalatex foi ao chão também. Sobrando apenas dois jogadores. O Tito aqui por fora. Vai trocando tiros aqui. Com o KNG, mas sem dificuldade. O KNG, uma balita para cada. 3x1 de 3x. Novamente o 3x optou ali por fora. Com certeza é a abordagem mais segura possível para esse tipo de round. Você vai evitar as pistolas. E depois você domina o Bombsite. Não tem problema. Conseguiu sem nenhuma casualidade. 3x1 de 3x. A G3x já começa a montar um banco aqui. Esse lado do TR, como você comentou. Esse mapa tem uma tendência a ser CT. Mas vamos ver como é que se comporta esses dois times aqui jogando. Exatamente. E olha aqui. O Land buscou a primeira direção em cima do Kaique. Já cai o primeiro jogador. Por parte da G3x. Sai em vantagem a bigode. Enquanto o Michel vem a rotação em direção ao Miolo. Vamos ver o que rola. O Tifa indo aqui pela escada. Fazendo um avanço. O Kaique está por ali. Por cima o KNG também foi ao chão. E agora o Kaique pode ser avistado pelo Tifa. Foi avistado. Foi eliminado também. Agora esse armado vai dando melhor para a G3x. É, mas do lado de fora tentaram encontrar levar na bala. Mas tem uma gama de posições que os CTs podem usar ali em infinidade. Que dificilmente você vai conseguir abrir na bala. Você tem que contar com aqueles pixels previsíveis. Mas nesse caso o KNG não estava em nenhum desses pixels. E ficou fácil. Sem execução de smoke do lado de fora. Vai ficar complicado para o lado terrorista. Vai até que ponto que as equipes já treinaram. O Lange já busca mais ou menos isso. Mas o Michel sobrando apenas agora. O Pava que foi ao chão. O Tifa perfeito. O round da Liga Bigode vence o primeiro armado aqui. 3 a 2. Isso. Vamos ver até que ponto. A G3x também está preparada. Com certeza a Bigode deve estar preparada com umas táticas de terroristas. E agora você tem execuções que você faz ali pelo telhado TR. Você consegue smocar e molotovar completamente o Bombsite A. Vamos ver se a G3x conhece essa tática. Esse tipo de smoke também com certeza do lado de fora. Aí é um mapa que começa a ser estudado pelas equipas. E tem que realmente dominar esse mapa. Que pode ter a mesma vontade. Mas agora vai rolando uma entrada tensa ali no Bombsite W. Da A. Conseguiram a entrada. Agora a gente sobrando apenas 2 jogadores por parte da Bigode. Perdeu 3. Esse avanço rápido. O Landinho ainda aqui por fora. E o Tatazinho e a rampa ainda vão tentar o retake. Em cima do... É em cima do Jack. Agora rola uma montavel. É obrigado a sair dali. O Landinho vai procurando alguém. Mas daqui já vai se passando o tempo. Os dois tem que se refilhar e vai ter que acelerar o passo. Agora rola aquela bem. Vai dar cara agora dos jogadores bastante ali. Desenado. E olha essa galera aqui. Que beleza, meu. Pegou ali nas costas do jogador e acabou atingindo o próprio companheiro. A G3X vence esse round 4 a 2. Guizão. É, essa postura agressiva da G3X a Bigode não está conseguindo segurar. Para que execução? Para que Smokes Molotovs? Você pode apenas rushar e o CT não consegue segurar. Eles novamente não estão utilizando ali incendiárias, Smokes, Granadas. Qualquer tipo de artifício para parar e impedir esse rush tão rápido, tão fácil também por parte da G3X. Vamos ver se a Bigode consegue se adaptar a esse estilo. E agora vem um round apenas pistolas por parte da Bigode. Vai ficar um pouco difícil para ele. Vantagem no armamento por parte da G3X. Ele já marcando ali. A parte da rampa. Enquanto a Bigode parece que deu uma reforçada aqui dos jogadores tudo em cima, né? Vai tentar segurar 4 jogadores no stack aqui no bombsite da A até agora. Por isso que a outra abordagem da G3X era mais segura. Ela estava indo por fora tentando identificar alguém. Porque se você entrar aqui em qualquer um dos bombsites e encontrar um stack, são muitos ângulos para você verificar e pode dar ruim. Principalmente a área de cima, né? Que é bem difícil. Enquanto aqui já rola a trocação, cai, acaba caindo. Todo mundo sobrou apenas alguém que agora vai ser eliminado. O Pava fez a eliminação 5x2. Eu estou meio perdido ainda nesse mapa aqui já. É, mas nesse caso aqui não adiantou de nada esse stack. O Stilega entrou ali muito bem, conseguiu todas as eliminações. 500 rounds. Por enquanto é um score excelente para a G3X. Sem execuções, sem nada. Está entrando na bala e está levando vantagem. Quem tem que mostrar adaptação e conhecimento de mapa agora é a Bigode. A Bigode optou por selecionar esse mapa aqui. Eu acho que aqui na Rising Size, pelo menos, é a primeira vez que a Nucky está rolando. Pelo menos na versão sul-americana. Lá na europeia eu não estou acompanhando muito direito. Então fica a dúvida se alguma equipe já optou por jogar Nucky. Até essas grandes equipes também não estão optando muito por se arriscarem em Nucky. Não é que por enquanto não está sendo muito estudado pelos times. Na verdade é um trunfo na manga. Quando a equipe bane um mapa, você tem essa opção. Você pode pegar outra equipe completamente despreparada. Inclusive ganhar de equipes teoricamente melhores que a sua. Só apenas escolhendo o mapa que a outra equipe não está preparada. Então eu acho que talvez... Nossa, o que aconteceu? Deu um restore aqui, parece que alguém teve problema aí. Que susto. Então, mas eu acho que talvez foi isso que a Bigodes pensou. Que provavelmente a G3X não devia estar preparada nesse mapa. Mas por enquanto está levando a pior. Está lá do mais favorecido. E está perdendo de 5x2. Vamos ver o que rola aqui. Parece que deu um probleminha aqui no round. Não sei quem foi. Mas como não teve confronto ainda, o round pode ser voltado e restaurado. E a partida vai ser explosada. 5x2 no placar. Até agora a G3X vem levando. Uma vantagem aqui em cima da Bigodes. Não vem depois que a Bigodes traz de TR. Se escolheu é porque tem alguma coisa interessante. Não, com certeza. Você pode notar também que por enquanto a G3X só optou por fora. E o B tentaram ir no pistol. Mas já desistiram e subiram quieto também. Então até agora o offset B é um território inexplorado pela G3X. Parece que normalmente aqui vai rolar avanços rápido. Eles têm conseguido buscar a eliminação. Enquanto aqui o G3X vai quebrando a porta. A porta de pavo aqui quase que foi alvejada. Mas sem dano nenhum. Vai recuando por aqui. Jogadores da G3X. Esse primeiro avanço aqui já deu um pouco ruim, né Guizão? Deu muito ruim, mas também a Bigodes conseguiu se adaptar. Quatro jogadores defendendo ali. Aí seria impossível mesmo de ruxar. Eles estão aproveitando que a G3X não está explorando o B site B. E nesse round também acabaram nem indo para fora. Então está tudo na mão do G3X. Vamos ver se ela consegue se adaptar também a esse novo estilo. E explorar essa falha na defesa. E o pavo acabou caindo. Lindo tiro do Landin. Agora eles vêm abrindo aqui em direção ao rádio. Tem apenas uma jogada marcando. Foi alvejada que o Tadazinho ficou com dois HP. Nesse tiro varado de HP. O bomb site da B exatamente foi muito pouco explorado. Agora sim a G3X tenta alguma coisa. O Tadazinho está bem lesionado. Mas o backup nesse mapa pelo menos é muito rápido, né Guizão? É só uma escadinha já está lá, né? É só uma escadinha está lá. Mas agora só tem um lado, né? O DUTO agora como é único é muito mais fácil de ser coberto pelos terroristas. Agora fechado a parte do DUTO da esquerda, né? Ou DUTO CT como denominou o Bira. Eu estou estudando aqui. Então vou tentar aprender também. E a gente vai vendo aqui. Essa nova NUC sendo estreada aqui pelos times brasileiros. 4x3. A gente precisa ainda... Puta, tem que reverter. Já põe o Tadazinho enquanto já chegou. O Catwalk conseguiu. Seguiu a eliminação. Agora sobrando dois jogadores de cada lado. Apenas o Landinho aqui dentro do DUTO. Enquanto os jogadores da G3X daqui fazem. A voz conseguiram o MomPage agora. Vai ficar complicado com o Bigode. Aonde favorável que se encaminhava com a Bigode. Caiu todo mundo ali dentro do MomSight. E agora vão ter que tentar esse take com apenas dois de HP. O Landinho. O Landinho não. O Tadazinho. E agora foi ao chão. Michel fez a eliminação. Sobrou apenas o Tadazinho com dois de HP. Era ele mesmo que eu me referia. Agora vai ficar muito difícil pra ele. Tentar alguma coisa né Guizão. Já foi pra conta dois de HP. Guarda essa WP. É a melhor opção. Mas novamente a G3X. Deu pinta que ia pra B. Não conseguiu. Deu pinta que ia pra B. E acabou dominando ali embaixo do Cat. Deu o nominado inferno se eu não me engano. Dominou aquela parte. Aí você... Os CTs não tem de onde cobrir na verdade. Você pode subir Cat. Você pode dar a volta por fora. Você pode de fato descer. Pro BomSight B. Você poderia ter algum jogador TR. Indo pelo secreto. Então o G3X tá sabendo explorar essas possibilidades. Ainda não foi B de fato. Mas pelo menos a área da rampa ela tá conseguindo dominar. Pra quem não conhece a gente aqui. Eu sou o Ryo. Eu sou o Tadu. E aqui nos comentários eu tenho o Guizão. Tá vendo esse primeiro mapa aqui. Da Rise of Stars pra vocês. O X-Lega vem avançando aqui em direção ao metrô. Já consegue ganhar essa passagem. Vai tentando alguma coisa aqui. Em direção ao corredor. E quando falam que... Que bem marcado. Conseguiu eliminar o DZT. Mas em seguida acabou caindo. E olha o Landim Belo. Tiro de DZT. Sobrando apenas 3 jogadores de DZTX. Que agora acabou se enrolando um pouco. Nessa entrada aqui no Bombset da B. Guizão. É. Tentaram a mesma abordagem ali por fora. Que era até então. Segura. Mas acabou do errado. Avanço no Miolo. Conseguiu a eliminação. O Landim ali no... No metrô também conseguiu a segunda eliminação. Vamos ver se eles se juntam agora. Vão explorar de novo, né? O Kaique já tá ali em cima no Cat. Vamos ver o que que rola aqui. O Kaique conseguiu a pressão do Cat agora. Então vai garantindo a passagem do Bombset da A. Os jogadores acabaram saindo. Bombset da A totalmente. É a equipe da bigode agora. Mas era apenas um round que instala duas AK-Code 7 ainda. Vamos ver se eles vão tentar ainda. Nesse round. E ainda se encontra definido. O Kaique marcando aqui a escadinha. Enquanto o jogador... Vamos ver. Ali por baixo o Tadazinho tá chegando também. Enquanto o Landim vem abrir os pixels. O Michel tá ali por cima. Já vi o que é o primeiro jogador. O Landim vai ao chão. Também caiu o Catatex. E foi ao chão do Tadazinho. Sobrando apenas o Tifa. Agora ficou difícil pro Tifa. Realmente tentar alguma coisa. Já não tem mais o que dizer. Fiz. Vai tentar apenas o S-T-Kill. O jogador aqui vai aguardando. E a G3X pediu o Paulo. Vamos ver. Vai tentando retuar. Enquanto ali o Kaique. Mas o Kaique foi mais rápido e ligeiro. 7 a 2. G3X em vantagem. A G3X conseguiu reverter a desvantagem numérica. Explorando novamente o Mobisite A. Depois que eles tem o domínio ali do Cat. Fica muito mais fácil de você invadir e garantir o post-plant. E o único round que a Big Odds conseguiu de fato segurar algum avanço da G3X ali no Mobisite A. Foi quando eles tinham um stack de 4 jogadores. E não tô falando do Echo. Tô falando do armado. Então se tiver que fazer isso todo round eles vão acabar pagando o preço disso. Porque eles tem que abrir mão do lado de fora. Se abrir mão do lado de fora você abre a passagem do Secret. Você enfraquece e praticamente quebra a defesa no Mobisite B. Mas nessas horas a leitura de jogo por parte da Big Odds. Supondo que o Mobisite B foi muito pouco explorado. Seria hora de tentar alguma coisa diferente na A. Sendo que a A. Tá sendo tão explorada aí? Não, com certeza. Mesmo colocando 4 jogadores lá de início de round. Porque a G3X tem a tendência de fazer um round mais rápido ali. Você pode quebrar o duto e descer pro secreto. E você vai cobrir fora ali do secreto. Na verdade não precisa nem cobrir o fora. Você pode cobrir só dentro do metrô mesmo. Só cobrindo, não deixando a G3X invadir por ali. Então você pode de início de round colocar 3, 4 jogadores ali defendendo. E depois se adaptar a mid round, né. Mas aí que é o problema. É uma série de 3x esperar e avançar a mid round ali. Nas Big Odds também não tá conseguindo defender. E agora novamente o Armado, o Landy preferiu optar por uma WP ali dentro. Agora a partir de fora aqui, o jogador já tá bem trocando tiro. Tá por dentro? Vamos ver aqui o Armado, o Landy apenas no Glass Cannon, como é chamado. Que é uma Alp sem colete. O outro Michel que tá por fora, em cima da montanha. O Tifa tá ali por baixo. O KNG dentro de turno aqui. Abre do rádio. Mas o jogador se encontra ali em cima do container. Excelente adaptação. Chegaram com os Molotov ali na casinha, no Metal. E o Tifa também tava ali e desceu pro Duto pra cobrir secreto. Então, exatamente o que eu falei. Fizeram essa leitura e se adaptaram. Aí depois ele tá bem rolando. Avança aqui direto. Já conseguiu buscar a admiração do Landy. E agora ele vai recuando, tentando ainda acessar o Nossa Vida. Enquanto o backup vai sendo feito, ele quebra o vidro. E vai pra cima. Olha só, o KGTX buscou a admiração do Kaique. Agora, com três jogadores, a G3 ainda vai tentar. Mas eles vêm voltando em direção ao rádio. Acho que essa abordagem na beta tá tendo um pouco de dificuldade de 3x, né? Mas na verdade eu não acho nem dificuldade. Eles tão com receio mesmo de descer. Eles tão conseguindo essa eliminação. Ou forçar o jogador a se esconder no Movistar B. Mas eles tão com receio de invadir ali. Eu não sei o porquê, mas pelo menos um ou dois rounds eles deveriam tentar, né? Pra forçar a defesa a ficar por ali e não favorecer a rotação. Agora tentou o cara da XR. O cara da XR buscou ele, mas o Kaique busca mais um. Sobraram apenas dois jogadores por parte da bigode. 2x2 agora vai tentar o planter. O Kaique deixa uma monta-vidinha essa casinha. O Tifa tá por aqui pela garagem. Vamos ver como é que sai a bigode. E o Kaique foi ao chão exatamente no quadro notável. Agora o Michel enfrenta o Tifa e consegue levar melhor em cima do Tifa. 1x1, tem o Landy ainda bem se movimentando. O Michel tá aqui no catch. Vamos ver o que que rola aqui. O Michel vai segurando o tempo enquanto o Landy tem que trabalhar mais rápido. Vai dar aquele famoso toque na C4. Vai ver o que consegue fazer, mas a bomba não tá plantada pro Michel. Ele pode fazer o defuse e consegue defuse. Acabou. Eu falei que a bomba não tava plantada, mas tava plantada pro Michel sim. É que o Michel não esperava um defuse direto, né Guizão? Não, com certeza não. Você mesmo cantou a jogada. Vai dar aquele toque na C4. Era o que todo mundo esperava, inclusive o Michel. Mas não foi isso que aconteceu. Muito bem jogado. Mas essa tendência da G3X dominar a B e a Sub-Catch, não sei porquê, mas ainda continua pegando a bigode despreparada. A bigode que até então tinha mostrado uma adaptação, uma mudança, mas novamente deu errado. O Michel contou com um ninja pra garantir o round. Agora vem fazendo a entrada forte aqui no morro, você acha que eles desistiram de tentar alguma coisa mais tática e vem na ignorância mesmo a G3X, Guizão. E funcionou, né? Não, mas tem funcionado, na verdade, né? Esse round novamente que eu falei, eu elogiei round passado que a bigode chegou com o Molotov ali no metal e na casinha, nesse round já não fizeram. E a G3X teve a passagem liberada ali, foi fácil entrar ali, conseguiram as eliminações. E desse jeito aqui, até parece mapa TR. É, não tá aparentando muito ser o mapa CT que promete ser a Nook, né? E agora a bigode... Não, aqui na verdade pra mim é a forma que a bigode está abordando isso. Ela tá... é fácil de segurar ali, você sabe. Imagina que aquela área ali, você tem o choke point, só tem uma portinha ou então uma casinha que todo mundo fica preso. Se você chegar com granadas ali, os jogadores não vão passar. E se passar vai tomar muito dano. E agora? Já veio no stack, não, não precisa tirar a A novamente, agora por fora vem trabalhando em G3X. A gente já deixa aqui uma Molotov, enquanto o Michel vai abrir os picos, tem um jogador ali por cima. Aqui pela entrada da garagem, o Kaique acabou conseguindo um final exaltiva, 5x4, apenas pistolas e coletes por parte da bigode nesse round. Que bela bala em cima do Landin, hein? O Kaique fez a finalidade, agora o Michel vai encontrar o Tatozinho e vai caindo um por um os jogadores. mais a bigode aqui sem muito o que fazer, o KKTX vai ficar perdido pelo Kaique e a G3X vence round 9x3. É, repetição praticamente de todos os rounds, domínio fora, Michel indo ali pelo pardal pro Cat conseguindo as eliminações, round fácil, 9x3 e a bigode ainda quebrada, né? Não tem nada pra investir, mas mais um eco. Mais um eco, double eco por parte da bigode e a G3X vai abrindo uma tela de uma vantagem 9x3 no placar, vamos ver o que que sai aqui desse round aqui, o time vem por fora, vai tentando buscar alguma coisa, mas já foi avisado, 3 jogadores marcando essa passagem e vai ficando difícil ali pra bigode segurar pra de fora também nesse round, em 2x3, não vi descoberto por ali e agora vai caindo aqui, não é lugar, mas olha o Michel puxou o reload bem em cima do jogador, agora o Kaique vai se movimentando aqui, vai procurar o meu orelho, que tá bem de lado, buscou a primeira, mas agora acaba errando os tiros e sem sucesso igual, essa lei pode finalizar enquanto o Stilega já buscou também e cai também o DZT pelo vidro, 10x3, a G3X vem sobrando nesse mapa, a G3X, não tá precisando fazer nada demais pra garantir esses rounds, agora foi uma luta franca ali do lado de fora, a G3X fez a mesma tática de sempre, dominar fora, o Michel tava indo ali pelo pardal, encontrou todo mundo, troca de tiro, mais um round pra G3X, mais um round pra G3X, agora 14 round valendo, enfim a bigode consegue se armar corretamente, mas sem a WP né, esse mapa aqui, a WP pode ter muita intimidade né Luzão, só dá uma olhada aqui fora, vamos ver se o Landinho vai conseguir pegar e ser parado, pegou, buscou a eliminação, saiu em vantagem, não, com certeza, mesmo antes do jogo da LG, tava sendo discutido se mesmo duas WPs, a LG conseguiu, Cold lá de fora, Fallen lá de dentro, o problema é que quando Fallen é eliminado, a B fica frágil, né, mas uma WP com certeza é muito útil. Agora eles vem fazendo a offence de essa rampa aqui, a G3X foi encontrada totalmente de lado e acaba caindo, perdendo o controle aqui pra passagem do ônibus RGB, enquanto o Pava quase foi eliminado essa passagem, o pai toca a gente com o Landinho, e o Landinho não conseguiu a eliminação, deixando o Pava que ele escondou, o GHP vai recuar agora o Pava. Já rola aquela Montaube, enquanto o backup tá dentro do bombsite já foi feito, o DZT vem recuando, enquanto o Tifa vem voltando pelas costas dos jogadores, pode encontrar o Pava. O Alva tá um pouco exposto, enquanto dentro do bombsite ainda nenhum jogador. DZT aqui no corredor, o Landinho ainda no catwalk, vamos ver o que rola aqui, a equipe da G3X agora, primeira vez que investe seriamente nesse bombsite, acabou caindo pro DZT aí duvido, e agora o Kaique vai conseguir o bombplay em cima mesmo, Guizão. É aí que é roubado, né? É aí que é roubado, mas não quando acontece isso aí, né? Tão rápidas as eliminações, mas não é à toa que a G3X tava com medo de invadir. Se você, ó, a entrada rampa, você pode ter um jogador, ó, na plataforma em cima, no escurinho, embaixo, na esquerda, no tóxico, na direita, ali no final, no duto, na janela e na porta amarela de metal à esquerda. Olha quantos pixels, ah, sem contar atrás do bomb, né? Então, olha a quantidade de pixels possíveis pros C3s estarem marcando. Não é à toa que eles tão evitando esse bombsite, a primeira vez que foram, investiram ali, deu errado. É, eles a 4, o placar da Bigodes, é, consegue segurar a G3X nesse round, e agora a G3X vai tentar fazer o décimo primeiro, ó, a Bigodes virar num 10x5, tá no exacto e o estrago desse Ralph CT. Viu que viola aqui, ó, a equipe da Bigodes que vai ter uma adaptação aqui, não, nem se tem mais que ter precisado, vai entrando na força com o C3s aqui, e parece que vai ser menos isso mesmo, pessoal. Essa é uma avançada rápida do bomb, tá? Tá, mas a coisa é uma bela, bem, ele chegou bastante, ele acaba caindo, enquanto o tivo atrás, de volta, agora ele vai, só não, mas o KGT não conseguiu, ali segurou o recolho, 3x3, ainda round definido. O C3s já vem aqui no tóxico, enquanto o Steelers já tá tendo um bombsite bem lesionado, enquanto o Michel virou e vai plantar aqui nessa posição, que eu também em cima aqui, do nuclear, vai ficar bem difícil pro jogador subir por ali, o gol em coletiva foi, ela chama esse liga belo, o HS, apenas dois jogadores por parte da Bigodes ainda vivos pra tentar alguma coisa. O Landy vem aqui, subentou tudo, jogadorinho na passagem, o gatazinho vai ficar pra dentro do mob site, o Michel tá de costas pra ele, ou não? O Michel tá dentro da casinha agora, por aí, quase avistou o outro jogador, vai patinho pra cima, encontra o Michel, mas acaba eliminado, sobrando apenas o Landy, e vem aqui agora, tem outro jogador por cima, ele vai trocando e acaba pinçado, 11x4, o T3x vira na vantagem. Excelente vantagem, né, esse round aí novamente optaram pro rush A, o diferencial foi uma molotov, né, jogaram uma molotov na casinha, que segurou o rush por ali, mas a Metal tava com completamente aberta, não tinha nenhum utilitário por ali, facilitou a vida, conseguiram levar um 3x3, desceram pro duto. Eu quero ver se a Bigodes agora, nesse Ralph, vai mostrar pra gente táticas interessantes, e uma que eu espero muito ver, que eu vi nesse jogo da Liquid LG, é aquela tática que antigamente era feita, você abre a porta, cronometrada com uma smoke ali no duto, e você faz um rush plant no metal, e desce duto. É muito eficaz, principalmente, em forçados, pra você conseguir um plant. Vamos ver aqui o que a Bigodes tem pra trazer pra gente, se perder o pistol aqui de TR, já vai ficar complicado pra eles o prosseguimento desse mapa. Lembrando que esse mapa é de pique da Bigodes, o vantagem de 3x optou por train. Então o segundo mapa vai ser train, e a gente vai partindo aqui já pra segunda metade desse mapa, vamos ver aqui as compras dos dois times, e quatro coletes por parte da Bigodes, e utilitários no Tifa, enquanto o G3X vem com quatro coletes, e também utilitários no Kaique, sem defuse, pra apostar na bala aqui, é de 3x. Interessante essa escolha do Kaique por um ice smoke, vamos ver onde ele vai utilizar. Vamos fazendo avanço de direção ao rádio, que é a equipe da Bigodes, enquanto aqui já deu uma cara aqui, o KKT se levando o Kaique, que tava aqui em cima. Cai o primeiro jogador da G3X, enquanto a Bigodes ainda ensaia alguma coisa ali em direção a rampa, do rodeio marcando o Kaique, rodeio não, da rampinha, né? O KKT, olha aqui nesse pique, cravado aqui, não conseguiu alineçar, e agora vai caindo por ali, o Tifa também, sobrando quatro jogadores de cada lado, e ele chega aqui no bom testador, e já vai partir pra cima do Kaique, sai lá pra fora, e agora vai ficando um pouco difícil de segurar, olha só, vai cheio aqui no DZT, e que bela bala, e se vai no DZT, enquanto o G3X vem trocando com o Michel, e acaba caindo também, olha, que o Stilega chega, bela HS em cima do Tantazinho, sobrando apenas o KKT, o KKT com uma indimensão já no round, o Stilega dá uma estrifada ali pela porta, vai chegando o segundo jogador, vai trocar junto embaixo, que é difícil aqui pro KKT, o G3X vence o pistol round de 12x4, e agora Bigodes, a gente insere os apuros. Agora Bigodes está em novos lençóis, mas o round começou muito bem pra Bigodes, 5x4, mas novamente essa opção pelo Bomb Sight B deu errado, é muito complicado, é um excelente Bomb Sight pra você jogar um pós plant, aí você inverte a vantagem da quantidade de pixels, mas pra você invadir é o que está todo mundo penando por enquanto. E agora a opção por aqui, por trás, de gente que não conseguiu um take, mas já vem que está dando alguma coisa mais rápida, e acaba caindo por aí, e ouvindo de ver, na Bomb Sight, e agora vai rolando as locações, sobrando apenas dois jogadores, belo tiro do Tifa em cima do Michel. O KKT agora tem aqui o avanço do KK, já sobrou apenas o Tifa, que está dando uma 7c4 dropada, 3x1, já vem aqui o KK pela casinha, enquanto o Tifa vem procurando algum jogador aqui pela porta, já houve uma movimentação lá fora. Que legal, vem, avançando da garagem, e agora o Tifa fica complicado pra ele, que foi coisa, né? Só em cima do Pavo, ele acaba caindo pro Kaique, 13x4, G3X, praticamente aqui, 4 dedinhos nessa partida. É, mas você viu como é notória a eficácia dessa incendiária ali no metal aí, casinha? Quem passou tomou muito dano e o resto teve que ficar pra trás, então esse é um jeito muito seguro e muito, como eu já falei, eficiente de você segurar um rush por ali, depois disso você consegue pegar posições vantajosas pro lado do CT e, teoricamente, seria fácil segurar. agora a bigode seita alguma coisa aqui pelo miolo, já vai aqui avançando, o KNG buscou a eliminação, também pega o Tata, caiu o Tatazinho agora sobrando aqui, o Tifa pela porta e foi levado também, enquanto o Land buscou aqui o Land 4, mas acaba caindo, um belo tiro do Pavo, sobrou o TGT, que bala pra cima do KNG, mas ainda em situação difícil, a bigode 3x1, avanços inicial aqui apenas glocks por parte da bigode nesse round eco. bom, eu que desitei ainda pronto esse round, mas já deu muito ruim pra bigode, né Guizão? tá, mas eles não tinham muita esperança, né, com o seco, conseguiam duas eliminações ainda, fizeram o que queria, mas agora sim é a hora que começa, tem que começar o comeback da bigode, se perder esse aqui é praticamente GG na partida, vai precisar de 11 rounds em seguida pra tentar levar pra uma prorrogação, então com certeza a G3x tá numa posição muito favorável pra levar esse primeiro mapa. vamos ver o que a bigode traz pra gente, esse primeiro armado. execuções, por favor. execuções, né, a gente vai torcer por alguma coisa. ó lá, tá se posicionando, vamos lá. enquanto o Xilegar já buscou a primeira eliminação, ele vem aqui partindo pro miolo, surpreendendo aqui o Landinho. já caiu o primeiro jogador, enquanto aqui o Tifa desceu e acabou perdendo um pouco de HP, lá pelo miolo aqui vem avançando, a equipe da bigode por fora, agora pega o primeiro tiro, o KNG, o KNG não vai ficar aqui, uma posição desconfortável enquanto dentro do bobsack o Tifa já volta, conseguindo mensagem de cima do KNG, vai ficando complicado aqui também de seguir as killcans aqui. caiu também o Khdx, agora o Tifa por fora, vamos ver o que que rola nesse round ainda. o problema é que a C4 tá dropada na mão do Kaique, do Tifa, e do Michel aliás. exato, a C4 acabou caindo aqui, tem uns pés do Michel, essa passagem do rádio, e tira o rádio, né. ainda tem o rádio ali, que antes era uma mesa com rádio, né. não, não tem mais rádio, mas tem uma máquina de refrigerante, mas ainda é chamado de rádio, acabou. essas mudanças aqui vai complicando a gente. agora vem aqui rolando um montagem pra ganhar umas preciosas 9 segundos, o cara que vem se movimentando. vai esperar que o Kaique não pique. já deixa uma dae, mas rola uma bem e acaba tendo que recuar, o Michel bem recuado aqui na direita. tem um crossfire muito bem montado pro bairro de retrativo, já vai abrindo aqui. encontrou o primeiro, mas acaba caindo pro Michel logo se fez. chega por aqui o Tifa eliminando, sobrando apenas o Stilega ainda no mapa. chega tá pelas costas ali, vem lutando. já ouve os jogadores, ele vai tentar ainda alguma coisa, mas os jogadores acabam caindo lá, o bombe sai tira B. apenas o tatazinha aqui por cima. o tatazinha acho que viu o Stilega ainda. viu o Stilega e acaba permitindo, mas o Tifa se vira muito bem, 3K pro Tifa. Bigodes faz o quinto round. Guizão! é, o round começou muito bem, vimos a primeira execução de fato, lá de fora, parte da Bigodes. não sei se foi tão eficiente assim, mas cavaram no 3x3, o problema é que a bomba estava dopada para de 3x. mas a Bigodes conseguiu reverter, deixar no 2x1 a bomba plantada e o Stilega não tinha muita chance de ganhar. volta pro jogo a Bigodes, vamos ver se consegue ir assim. agora caí remarcando aqui, a parte da porta e da casinha, vamos ver o que rola aqui por parte da Bigodes. todo mundo avançando pelo Miolo, vai dissipando um pouco a equipe da Bigodes, enquanto vai rolando aquela famosa execução pra tirar aqui a visão do Galpão e também, mas o Stilega foi malotado. vamos ver o que o Stilega consegue ainda, o ZZT vem avançando. o Stilega apenas com o modo P250, foi eliminado pelo tatazinho, sai na frente da Bigodes, ele chega ali, pelo secret o Pava e consegue a eliminação, sobrou apenas um antigo que tá por dentro do bombsite, mas já deu tudo errado por parte da Bigodes, vai ficar muito difícil. ele foi eliminado pelo cat, pelas costas, 15x5, G3X, 10 match points. Guizão! muito interessante, a Bigodes levou a execução a sério, conseguiu posicionar todas as smokes, mas a sincronia da G3X foi sensacional, Pava subindo pelo secret, jogador olhando ali pelo cat, todas as posições, todo mundo trocando tiro ao mesmo tempo, acabaram conseguindo todas as eliminações, um round muito bom da G3X, mostra uma excelente sincronia nesse time. E a química parece que tá rolando por parte da G3X, né, que reformou bastante o offline, e agora aqui vem dominando o cenário brasileiro, né Guizão? Não, com certeza, pra você conseguir essa sincronia, essa química que você falou aí, é só tempo mesmo, é a quantidade de mapas jogados, e isso eles estão conseguindo já, 15 jogos, 15 vitórias, né. E aí, já caiu o primeiro jogador, agora o Estilega buscou a eliminação, em cima do Tifa vem chegando a rodinha aqui por, por cima, mas o jogador, exatamente, o Estilega conseguiu a eliminação e conseguiu recuar também. Mas o Cagatex tem a presença do Michel aqui pela frente, vai encontrar agora o Michel, deu uma bela, mas se tem fato o Michel vem tentando voltar, mas o Cagatex resolve não enfrentá-lo totalmente. Então, abriu o pixel pra isso, enquanto o Estilega vem no mobster aqui, pode ter o DZ por fora, mas o DZ caiu pro metrô. Jogadores da Bigodes aqui, bastante ainda, é... Indutivo, que é muito bom, né, o Estilega foi ao chão agora, enquanto o Cagatex acabou caindo na região do rádio, cobrando dois jogadores por parte da G3X e também pela Bigodes. Vamos ver o que ele já apronta aqui, o DZ já, aqui dentro do bombsite, enquanto o Landin com o AC4 foi derrubado e agora vai ficar difícil, Guizão. É praticamente impossível, ele tá completamente longe, ele tá na rampa, já vai enfrentar o jogador e... Levou a melhor, 1x1 agora, vamos ver se o DZ consegue levar, mas com certeza o KNG tem a vantagem. A gente tem a vantagem, o DZ aqui já vem avançando e acaba caindo na G3X, fecha o primeiro mapa, 16 a 5, Guizão. Excelente mapa da G3X aí, mesmo sendo escolha da Bigodes, pareceu que foi escolha da G3X. Não mostrou tantas execuções, coisas mirabolantes do lado terrorista, mas fez o suficiente, investiu o que tava dando certo na entrada rápida e com isso fez um excelente half, 11 a 4, e depois fez o seu papel no lado CT, né, ganhando de 5 a 1 esse half e deixando nesse placar aí 16 a 5. Ótimo resultado pra G3X que chega a 16 mapas vencidos e nenhum perdido. Ótimo resultado pra G3X dá 2A. Obrigado.